Graças a Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Convido aos que chegaram, que estejamos em pés, por favor, vamos orar juntos, dando início a mais esta quinta-feira de vitória. Que bom que você veio, nós estamos com um dia chuvoso, quase que diluvial, meu Deus, parece que não vai parar nunca mais. Mas graças a Deus, pela chuva, que bom que você veio, foi o Senhor quem me trouxe, obrigado por ter vindo. Agora aproveite o seu tempo para cultuar ao Senhor, derrama o seu coração na presença dEle, ame-o de todo o seu coração e seja abençoado por Jesus esta noite. Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te damos graças por mais esta quinta-feira de vitória. Senhor, te damos graças, sim, por este dia de muita chuva. Foi o Senhor quem fez isso, sabemos que todas as coisas contribuem para a glória do Seu nome. Obrigado pelos Teus filhos que já chegaram, obrigado por aqueles que se anteciparam, Senhor, para esta noite. O Senhor os trouxe pela Sua poderosa mão. Dá-nos uma noite de alegria, de celebração. Encha-nos com a Tua Palavra. Fala-nos por intermédio da Tua Palavra. Recebe o louvor e a nossa adoração que oferecemos a Ti, Senhor. Abre as janelas dos céus. Abre os céus sobre nós. Os que vão acompanhar pela internet, de perto e de longe. Que o Senhor os alcance com a mesma graça. Fala conosco, aqueles que estão a caminho, que ainda vão chegar, que cheguem a tempo para Te adorar. Por isso, Pai, como igreja, nós Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Seu nome. Nós aplaudimos o Seu nome esta noite com alegria. Porque ao Seu nome seja a glória para sempre. Vamos adorar a Jesus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Deus está neste lugar, amém? Vamos louvar ao Senhor. Quando a Tua Palavra celebra o Senhor esta noite. Aleluia! Esse é o ano crescente do explosivo Esse é o ano da multiplicação A seara está pronta pra se enfeitar Posso ver uma grande multidão Uma explosão de louvor De uma explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Aleluia Este é o ano O ano do crescimento explosivo Este é o ano O ano da multiplicação A seara está pronta Pra colheitar Posso ver uma grande multidão Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa explosão de louvor Numa explosão de adoração Numa multidão Numa multidão de discípulos Totalmente apaixonados Totalmente apaixonados por Jesus Uma geração de vencedores Geração de vencedores Eu amando Sá na nossa terra Sá na nossa terra Sá na nossa terra Senhor, explosão de louvor, uma explosão de adoração, uma explosão de louvor, uma explosão de adoração, te adoramos Senhor, aleluia, você pode dar um forte aplauso ao Senhor nesta noite, aleluia Jesus. Alegre-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos louvar ao Senhor Jesus nesta noite. Alegre-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, alegre-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus Na casa de Deus existe solidão Na casa de Deus só existe alegria, amor e comunhão Eu vou cantar de alegria, eu vou gritar de alegria Eu vou pular de alegria, com meus irmãos vou celebrar Eu vou cantar de alegria, eu vou gritar de alegria Glória a Deus, aleluia E a Jesus, e a Jesus vou celebrar Diga senhora, eu amo a casa de Deus Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus Na casa de Deus só existe solidão Na casa de Deus só existe alegria, amor e comunhão Eu vou cantar de alegria Eu vou gritar de alegria Aleluia! Eu vou pular de alegria Com meus irmãos vou celebrar Eu vou cantar de alegria Eu vou gritar de alegria Aleluia! Eu vou pular de alegria Jesus! E a Jesus vou celebrar Eu vou, eu vou Eu vou cantar de... Assim, vai, assim! Eu vou gritar de alegria Eu vou pular de alegria Com meus irmãos, com meus irmãos vou celebrar Eu vou, eu vou cantar de alegria Eu vou gritar Aleluia! Aleluia! Eu vou pular de alegria E a Jesus vou celebrar Eu amo na casa de Deus Aleluia! Eu vou, eu vou te dar Eu vou, eu vou, eu vou... Aleluia! Te adoramos, Senhor Quantos estão felizes com Jesus nesta tarde ou nesta noite Quantos vieram adorar o nome do Senhor neste lugar Aleluia, te adoramos, o meu maior prazer Meu maior prazer Aleluia, é estar em tua presença Senhor É estar em tua presença Diga assim, olha, prostrado aos teus pés Prostrado aos teus pés Te adorar Jesus Te adorar Jesus Senhor da minha vida Eu ouço Eu ouço a tua voz Eu sinto o teu mover É aqui Diga assim, Senhor, nesta noite eu quero mais Quero mais de ti, Senhor O teu poder E a tua unção Faz assim, olha Eu ergo as minhas mãos E clamor E clamor Derrama a tua glória Derrama a tua chequinar Chequina, Senhor Senhor Vira o meu ser Nos rios deste amor Oh, meu Senhor Meu Senhor A ti toda honra A ti toda glória Louvor e majestade Meu maior prazer É estar em tua presença É estar em tua presença Eu ouço Eu ouço Eu ouço a tua luz Eu ouço a tua luz Eu ouço a tua luz Glória Aleluia Aleluia Faça a sua oração ao Senhor Nesta noite Derrama a tua chequinar, Senhor Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Derrama a tua glória Derrama a tua chequinar, Senhor Aleluia Te adoramos, Senhor Inunda o Senhor Inunda os nossos filhos Nesta noite Nos rios deste amor Mais uma vez Mais uma vez Adora, adora, adora Derrama a tua glória Derrama a tua chequinar, Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Será que você pode adorar ao Senhor Tu é santo, santo És do Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és maravilhoso, ó Deus Aleluia Aleluia Me escutas quando clamo Você conhece Me acalma o meu bem Aleluia Me levas Cura, cura Curando todo o meu ser Nesta noite Nesta noite Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Levanta sua mão e declara assim, olha Eu creio que tu é santo, eu creio que tu és a cura Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Confio em Ti Eu creio que tu é santo, eu creio que tu és a cura Eu creio que Tu és a cura Eu creio que és todo para mim Eu creio que Tu és a vida Eu creio que Tu és a vida Eu creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Quantos aqui precisam do Senhor nesta noite? Diga assim, olha Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu amor em Tuas mãos Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Tens o meu amor em Tuas mãos Eu creio que Tu és a cura Eu creio que és todo para mim Eu creio que Tu és a vida Tu és a vida Aleluia, aleluia, aleluia Eu creio que não há outro igual a Ti Jesus, nós precisamos de Ti Nós precisamos de Ti Levante as suas mãos lá em cima se você pode por alguns instantes Aleluia, aleluia, aleluia Eu quero que você feche os teus olhos e comece a falar com Deus Vai dando glória a Deus Aleluia Aleluia Se você é batizado como Espírito Santo É uma boa hora para falarmos em línguas estranhas Orarmos ao Senhor Clamarmos ao Senhor Estamos rompendo em vitória O Senhor está aqui O Senhor é bom Eterna é a sua misericórdia Aí onde você está agora Eu quero que você forme um pequeno grupo de oração Que ninguém fique fora Que ninguém fique sozinho, isolado Eu quero que você procure um pequeno grupo de oração agora E se você perceber que alguém está isolado Chame ele para o seu grupo de oração Fecha os teus olhos Comece a orar Abençoe as pessoas que estão com você E agora Libere uma palavra de bênção sobre a vida dos teus irmãos Até aqui nos ajudou o Senhor Foi ele quem fez isso E é coisa gloriosa aos nossos olhos A Bíblia diz que aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará A sombra da Onipotência de Deus Se estende nesta casa esta noite Mais uma vez Ele te abriga Ele te acolhe Ele te envolve nos braços de amor De um Deus Todo-Poderoso Ore comigo agora Pai no nome de Jesus Como igreja Nós unimos não só as nossas mãos Mas unimos o nosso coração Nós unimos a nossa fé E nós concordamos Que esta noite Será uma noite de céu Aberto Sobre Todos nós Que será uma noite De encontro Com a tua palavra Que será uma noite De experiência Com teu sobra natural Eu ordeno agora No nome de Jesus Que todo cansaço Toda fadiga Todo estresse muscular Do trabalho Na mente Na alma Saia agora Em nome de Jesus Como igreja Nós te adoramos Como igreja Aleluia Nada é impossível Para ti Senhor Nada é impossível Para ti Tens o meu mundo Em tuas mãos Alguém pode aplaudir a Jesus Mas alguém pode aplaudir a Jesus Que a Ele seja a glória Para sempre Deus maravilhoso Levante a sua mão direita lá em cima E diga assim comigo Oh Deus Muito obrigado Pelo privilégio De estar assentado Ao lado De pessoas Tão especiais Para minha vida Mas você tem que dizer Você tem que abraçar Pelo menos três pessoas E dizer Muito obrigado Por você fazer parte Da minha vida Esta noite Maravilha Diga, diga Muito obrigado Por você fazer parte Da minha vida Esta noite Obrigado por você Estar aqui comigo E depois que você Fizer isso Você pode tomar O seu assento Glorificando a Jesus Alguém pode dizer Glória a Deus Alguém pode dizer Aleluia Glória a Jesus Não deixe de amá-lo De todo o seu coração Não deixe de glorificá-lo Faça o nome dele Grande esta noite Através da sua vida Através do seu louvor E da sua adoração Amém Nós vamos ouvir esta noite Dois louvores Vamos ouvir a irmã Kézia Adorando a Jesus Com uma canção E depois nós vamos ouvir A irmã Edmara Também adorando a Jesus Com uma canção Enquanto isso Você vai Adorando a Jesus De todo A sua alma De toda a sua força De todo o seu entendimento Amém São todos muito bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Graças a Deus Aleluia Sou da igreja Com o Pai do Senhor Amém Quantos creem num Deus Que pode fazer tudo Que tudo é possível Aleluia Adora a Deus esta noite O seu milagre vai vir Mas continua em adoração Continua a buscar a Deus Aleluia Santificação 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 Quando entrares na casa do Senhor Teu Deus Tira as sandálias dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos tem que repetir O brilho do Senhor Que a gente Não se contamine com o mundo Não Diante de Deus Ninguém Se esconde Não Santo em todo o tempo Por aí dentro do templo Vigiano sempre Sempre bem atento A uma nuvem de testemunhas Que te cercam Toda hipocrisia Vem adora Se consertar No grande dia Ninguém pode escapar O pecado Encoberto Ele vai mostrar O juiz Naquele dia Dará Sentença Céu ou inferno Com a tua recompensa No grande dia Teus mortos Vão ressuscitar E ali todos os joelhos Vão se dobrar A noiva de Cristo É amo como a neve Se hoje fosse um grande dia Como estão Tuas vestes Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Na morada em Senhor Só entra no céu Quem aqui for fiel Viviai e orai O noivo louco Vem Vem, igreja A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar Aquele Que ele criticou O pastor Sumiu E as irmãs Também As crianças Que cancavam Cantam em Jerusalém Vão procurar Na igreja Mas não vão encontrar Onde são os Sertes Que vinham Adorar E a notícia Saiu Que o mundo Não acreditou A igreja Subiu Jesus Voltou Só entra no céu Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morada em Senhor Só entra no céu Quem aqui for fiel Quem aqui for fiel Viviai e orai O noivo louco Vem Ele vem Ele vem Quem aqui for fiel Santificação Santificação Sertes Santificação Santificação Justificação Amém Glórias ao teu santo nome, Senhor Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém E é tempo de buscar o Senhor Porque Ele quer nos usar, amém? Que possamos, o Senhor possa nos achar Achar em nós um verdadeiro adorador Um coração aberto, um coração disponível Pra adorar a eles Santo é o seu nome, Pai Aleluia, Jesus Glórias ao teu santo nome Aleluia Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Se você sabe, louca o Senhor comigo Transforma-me conforme a tua palavra Enche-me até que em mim Se aches sorte Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte, como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Flecha que acerta o ponto, eu quero ser usado Da maneira que você sabe, eu quero ser usado Quebranta o meu coração Transforma-me, Senhor Transforma-me conforme a tua palavra Enche-me, Senhor Enche-me até que em mim Se aches sorte E então Aleluia Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte, como um monte Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que tu queres A qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Transforma-me, enche-me Usa-me, sonda-me Transforma-me, transforma-me Enche-me, usa-me Usa-me, sonda-me, sonda-me Transforma-me, transforma-me Enche-me, usa-me Transforma-me, transforma-me Transforma-me, enche-me Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um monte sobre as águas Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Que é o que eu quero ser usado Eu quero ser usado Se a minha vida Usado da maneira que te agrade A qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Transforma-me Enche-me E usa-me Aleluia 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 Jesus Graças a Deus Quantos podem dizer graças a Deus? Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora Eu quero convidar o presbítero Bruno Para nos trazer a palavra do Senhor Quantos podem aplaudir a Jesus? Vamos ouvir a palavra de Deus Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Feliz por estar aqui mais uma noite adorando a Deus junto com a igreja Um culto abençoado, um culto com a presença de Deus Deus se faz presente aqui E Deus ainda quer falar conosco através de sua palavra Amados Abram as suas Bíblias No livro do Gênesis Livro do Gênesis Capítulo 37, verso 5 Ao verso 9 Glória a Deus Glória a Deus E que contou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais E disse-lhes Ouvi e peço-vos Este sonho que tenho sonhado Eis que estávamos Atando molhos Atando molhos no meio do campo E eis que o meu molho se levantava E também ficava em pé E eis que os vossos molhos o rodeavam E se inclinavam ao meu molho Verso 9 E teve José outro sonho E o contou a seus irmãos E disse Eis que tive ainda outro sonho E eis que o sol E a lua E onze estrelas se inclinavam a mim Amém José Talvez seja Um dos principais exemplos bíblicos De alguém que Deus escolhe Que é aprovado ao seu máximo E que no final Deus exalta E que é aprovado neste período E Deus exalta Eu quero falar um pouco hoje Sobre Deus está no controle Se nós observamos a história de José E eu quero tomar esta história Como contexto para a mensagem hoje Nós vamos ver que Os sonhos que Deus deu a este menino Um jovem José É um sonho muito grande É um sonho maravilhoso Todos nós conhecemos a história E sabemos No final dela Como Deus exalta E cumpre esta história José se torna governador do Egito Mas o que As vezes na leitura Nós passamos Ou Não damos a atenção Ou não percebemos É que para que José chegue a governador Ele passa Ele passa algumas décadas Ele passa algumas décadas de sua vida Ele passa algumas décadas de sua vida E então Ele desperta nos seus irmãos Uma ira Um ódio Um ciúme Uma inveja ainda maior Quando Deus começa a prosperar A abençoar José já tomava conta Da casa dele Mais uma coisa acontece A mulher de Potifar Coloca os olhos em José Tenta de todas as formas Se deitar com ele Tenta de todas as formas Conquistar José E José No último ato de desespero Foge Mas então Ele é acusado De tentar se deitar com ela Injustamente E é lançado Na prisão Pegando essa história Como contexto Eu quero destacar dois pontos Dois aspectos Que eu posso Destacar dessa história Ou trazer dessa história E princípios Que nós Precisamos levar Para as nossas vidas E entender Para confiarmos E sabemos Que a nossa história Terá um final feliz Não importa O contexto Da nossa vida agora Não importa a situação Que você está passando Deus tem Um propósito Para tudo Em sua vida Quando nós Conhecemos a Cristo Quando nós Estamos no primeiro amor É normal Nós temos prazer Em orar Nós temos prazer Em buscar a Deus E aplicar Romanos 11 36 Em nossas vidas Deus Porque para ti Por ti E para ti São todas as coisas E glória Seja a ti Eternamente Nós oramos Nós declaramos Nós nos esforçamos Tudo o que nós fazemos Tem por objetivo Agradar a Deus A nossa vida Tem por objetivo Seguir os passos De Cristo Quando nós Estamos na benção Não é difícil Fazer isso Quando nós Estamos vivendo Um momento De colheita Em nossas vidas Nós temos prazer Em orar Dizendo Deus Para ti São todas as coisas Tudo que eu tenho Tudo que eu sou É teu Senhor A ti eu rendo a honra A ti eu rendo a glória Mas quando o momento Difícil vem Nós começamos a pensar Será que Deus Está no controle? Será que Deus Ainda está olhando Para mim? A Bíblia não diz Mas será que José Pensou isso alguma vez? A Bíblia não diz Mas será que isso Passou pela cabeça De José Quando ele estava Preso? Mas amados Vejam Que em todos Os momentos Da história De José Em cada etapa Da história De José A Bíblia diz E José Foi vendido Para a casa De Potifar Como para o capitão Da guarda De Faraó Mas o verso Completo dizendo E o Senhor Estava com ele José Foi levado Preso E o Senhor Estava Com ele Deus Nunca nos desampara Deus Nunca nos deixa Escute uma coisa E é o primeiro aspecto Que eu quero destacar Na vida com Deus Tudo tem Um objetivo Deus Tem Um propósito Para tudo Na sua vida Nada acontece Por acaso Entenda Queridos Deus Não te criou Apenas Para que você Exista Nesse mundo Deus Não te criou Apenas Para que você Ande por aí Fazendo o que você Quer Da maneira Que você quer Não Deus Tem um propósito Para você Deus Te criou Para um plano Deus Tem algo A cumprir Na sua vida Glória a Deus Mas os momentos Difíceis Vem E nós Precisamos Entender Deus Tem Um propósito Para isso Eu estou Passando por um Momento Financeiro Terrível Irmão Bruno Deus Tem um Propósito Nisso Eu não sei Se é trabalhar Em você A dependência Dele Eu não sei Se é trabalhar Em você A confiança Em Deus Eu não sei Se é fazer Você acreditar Que Deus Abre porta Onde não Tem porta Eu não sei O que eu sei É que Deus Tem um propósito Nessa situação Está difícil Me adaptar Ao Canadá Irmão Bruno Deus Tem Um propósito Nisso Eu estou sofrendo Perseguições Terríveis Deus Tem Um propósito E Ele está No controle Dessa situação Queridos Deus 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 Nos Cria Sem Objetivo Deus Deus Não Te Cria Apenas Por diversão Deus Não Te Cria Apenas Para ter Mais um Servo Dele Na terra Não Deus Cria Você Sim Como Servo Mas Ele Tem Algo Traçado Para você Ele Tem Algo Desenhado Para você Desde A sua Existência Desde O seu Nascimento Deus Já Havia Planejado Algo Na Sua Vida Veja Jeremias com Jeremias dizendo, Jeremias te conheço desde o ventre da tua mãe, te chamei, algumas versões diz, te consagrei e vou te dar como profeta a estas nações, três coisas eu observo aqui, primeiro Deus diz, no ventre te conheci, no ventre eu já sabia quem você era, se Deus te trouxe a existência, é porque antes dele te criar, ele já havia traçado um plano para a sua vida, te conheço do ventre da tua mãe, segundo, te chamei, te consagrei, te separei, quando Deus nos chama, quando Deus consagra, o consagrar significa separado para Deus, Deus sabe quem você é, e Deus te separou para Ele, Deus está no controle, Deus tem algo traçado, Deus tem um plano para a sua vida, e vai chegar o momento de Deus realizar, mas se você está passando por um momento difícil, creia, louve, adore a Deus, porque Ele está no controle, e o momento da tua vitória vai chegar. Jeremias, te conheço desde o ventre da tua mãe, não te criei sem objetivo, você não surgiu do nada, antes de você nascer, eu já sabia quem você era, Jeremias tem mais, eu te consagrei, eu te separei para mim, e agora vem um propósito, terceiro, as nações te dei como profeta, propósito, Jeremias, você veio para ser profeta nessa nação, ei irmão, eu não sei porque você está aqui, mas Deus te chamou para ser profeta, Deus te chamou para ser intercessor, Deus te chamou para ser líder, Deus te chamou com um propósito nessa terra, aleluia, aleluia, Deus está no controle da tua situação, aleluia, quando nós entendermos isso, quando nós entendermos este conceito, nada vai nos abalar, a luta virá, nós vamos dizer, Deus está no controle, Deus tem um propósito, a perseguição virá, você vai se manter fiel e dizer, Deus tem um propósito, e eu vou romper nesta perseguição, as lutas virão, e nós vamos confiar em Deus, e glorificar ao Senhor, Cristo sabia do seu propósito, Cristo veio a esta terra com um objetivo, morrer na cruz do Calvário por mim e por você, e Cristo sabia do seu propósito, eu te provo, ao longo de todo o seu ministério, em várias mensagens dele, ele falava, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, o filho do homem vai morrer, vai ser sacrificado, mas há de voltar, eu vou, mas eu volto, quando Pedro repreende a Cristo, que Cristo disse que iria para a morte, Cristo disse para longe de mim, Satanás, Cristo sabia do seu propósito, quando nós sabemos do nosso propósito, nada nos abala, Cristo foi para a cruz, inabalável, no dia de semana ele ora, dizendo, Pai se possível, passa de mim esse cálice, porém, eu sei do meu propósito, seja feita a tua vontade, oh amados, Deus está no controle da nossa situação, confia em Deus, nós vivemos dentro de um plano estabelecido pelo Senhor, nós vivemos dentro de um projeto, você é projeto de Deus, aleluia, o segundo aspecto que eu quero destacar, é o que diz em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito, aleluia, oh aleluia, tudo o que nós passamos, toda dificuldade, toda perseguição, todo momento difícil, toda luta, toda barreira, toda prova que se levanta, tudo vai contribuir para o propósito de Deus na sua vida, vença, rompa no Senhor, parece que nada vai acontecer, parece que você não vai sair dessa situação, porém Jó capítulo 8 verso 7 diz, o teu princípio é humilde, porém o teu futuro crescerá extremamente, Deus tem propósito, Deus está no controle, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados pelo seu propósito, Deus tem algo na sua vida, eu repreendo em nome de Jesus, todo desânimo esta noite, todo desânimo esta noite, toda dúvida sai esta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, porque Deus está no controle, aleluia, 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 José, José está preso, agora pensa comigo, é na prisão, que Deus faz com que José seja projetado, é na prisão, que Deus usa José e começa a estabelecer José como governador, porque se José não estivesse na prisão, ele não encontraria o copero e o de faraó, então ele não revelaria através de Deus os sonhos que eles tiveram, não teria ido para a presença de faraó, e faraó não teria reconhecido nele o espírito e a presença de Deus, ei, você está no cativeiro, você está preso, você está vivendo um momento como José, creia, Deus tem um propósito e Deus está no controle, tudo contribui para o plano de Deus na sua vida, aleluia, 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 aleluia Para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor E eu quero concluir esta mensagem dizendo Antes que o louvor comece a cantar E quando o louvor comece a adorar Eu quero convidar aqueles Que Deus falou contigo nesta mensagem Eu sei que há pessoas aqui que precisavam desta palavra Eu quero convidar você a vir à frente Nós vamos orar por você E Deus vai arrancar todo o desânimo, toda a dúvida Deus fala ao meu coração que há pessoas aqui desanimadas Que não creem que Deus vai romper Com a barreira e as dificuldades na vida dela Hoje é o dia disso cair por terra Todo o desânimo vai cair por terra Porque Deus está no controle E eu quero encerrar esta mensagem dizendo Salmos 9, verso 10 diz assim Em ti confiarão os que conhecem o teu nome Porque tu Senhor nunca desamparaste um filho teu Você não está sozinho nesta terra Deus não te desampara Enquanto o louvor adora Venha à frente por favor Como José Aleluia Ele é um sonho e contou Você pode sonhar E Deus vai cumprir Deus está no controle Mesmo em prisão Ele não desistiu Deus está no controle Sua promessa Aleluia E Deus a porta abriu Deus vai fazer Adore a Deus O que você sonhar Aleluia Pois os sonhos de Deus Ninguém pode Ninguém pode frustrar O sol e a lua Vão te obedecer Deus está arrancando o desânimo de pessoas Aqui em cima A autoridade Estará com você Corre Corre Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempos de seca Muito a chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto A tua bênção se enxergar Meu Deus e meu Pai Nós estamos em tua presença Senhor aqui está o teu povo Realizar os teus sonhos Pai eu sei que há pessoas aqui Que vieram para ouvir esta palavra Porque o povo é teu A palavra é tua A igreja é tua Senhor Pai nós estamos aqui Para te buscar E o Senhor sabe O que nós precisamos ouvir Deus eu quero orar agora Em nome de Jesus Pai Nós repreendemos Todo desânimo Pai nós repreendemos Todo desânimo Toda dúvida Cai por terra agora Toda cilada do inferno Que veio para deter os teus filhos Nós repreendemos Pelo poder que há no teu nome E nós ministramos vitória Alegria Júbilo Gozo na vida do teu povo hoje Em nome de Jesus Receba de Deus a alegria Receba de Deus a certeza Que o propósito Vai se cumprir na tua vida E glorifica o nome do Senhor E glorifica o nome do Senhor Em nome de Jesus A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nossos sonhos Vai se cumprir na tua vida Vai se cumprir na tua vida Não desista jamais Faça como o José Que esperou E os agirem vencer Através da fé Diga graças a Deus Eu te abençoo Debaixo desta palavra Os sonhos de Deus Para a sua vida O propósito de Deus Para a sua vida Ele é fiel Para cumprir Quantos podem Aplaudir a Jesus Com alegria Volte pro teu lugar Dando glória a Deus A vontade De cabeça erguida Porque o Senhor É contigo O Senhor Será com a tua vida Em todo o tempo Diga graças a Deus Toma o seu assento Um instante Que Deus abençoe Presbítero Bruno Glória a Deus Guarde esta palavra No seu coração Pastor Qual é a campanha Das quintas-feiras agora? Deus sempre dá Ao nosso pastor Uma direção Um tema especifico Mas enquanto Esse tema não existe No coração E na mente dele Porque Deus dirige Tudo isso Você pode Você deve Se não fez ainda Não vou dizer Que você perdeu O seu tempo Mas uma grande oportunidade Comece a sua Campanha Pessoal Comece a sua Campanha Faça a sua Campanha Praticular Determina No seu coração Eu quero Sete Oito Dez Quintas Eu virei Senhor Eu vou lhe oferecer Sete Quintas-feiras De adoração Oito Dez Quinze Meu Deus Faça um propósito E comece a sua Campanha Comece a sua Campanha Venha Se esforce Coloque seu pedido Na urna de oração E faça A sua Campanha Pessoal Com Deus Amém Na semana passada Deus abriu Portas de emprego O Senhor Tocou pessoas Curou pessoas E nós estamos Crendo em um tempo De ação sobrenatural Diga graças a Deus Deus está dando sonhos Aos nossos irmãos Visões A muitos Dos nossos irmãos E nós estamos Nos preparando Para dias De coisas grandes Na presença de Deus Amém Você pode fazer A sua Campanha Particular Não tem problema Nenhum Queridos Nós temos Algumas pessoas Quem está Nos visitando Deixa eu destacar Primeiro Os que me chegaram A mão aqui Nós temos Está nos visitando O evangelista Edson Xavier Torres E ele tem Uma credencial Pela Convenção Nacional Da Assembleia De Deus Paulistana Onde está Está conosco Evangelista Edson Recebe o abraço Aplauso Da igreja Glória a Deus Seja bem-vindo Também Continua conosco Pastor Júlio César E Cíntia Está lá Irmã Cíntia Pastor Júlio Foi resolver Aquele probleminha Graças a Deus Vamos aplaudir A Jesus São pessoas queridas Alguém abrace Ela aí para mim Isso Pastor Wagner Chegando Eles tem a carta Deles E eu faço questão Que o nosso pastor Os receba Glória a Deus Também está conosco A pastora Marli Mamãe da irmã Camila Deus abençoe Pastora Marli Quantos podem aplaudir A Jesus Já esteve conosco Eu quero alguém aí Ali A Camila abraçou Quem mais? Vai lá Corre Lasília Quem mais? Glória Corre lá Andréia Ai meu Deus Correu Conseguiu Glória a Deus Deixa Andréia passar Glória a Jesus Amém Glória a Deus Deu tudo certo Jesus é bom E também o Gabriel Cadê o Gabriel? O Gabriel Irmão O Gabriel está tão feliz De estar aqui conosco Esses dias E ele está agradecido a Deus Por estar aqui Por conhecer a igreja Por estar no Canadá Por poder estudar no Canadá Quantos podem aplaudir a Jesus Vem aqui Gabriel um pouquinho Vem aqui Gabriel um pouquinho Vamos ver De onde você é Gabriel? De onde você é? Baruari, São Paulo Baruari, São Paulo Vem para cá, vem mais perto Está perto lá Fala o que você queria agradecer Agradeço Salve os irmãos Com a paz do Senhor Em primeiro lugar Agradecer a Deus Segundo pela confiança do pastor Eu trago saudação Do nosso pastor Belchior E do nosso pastor Luiz Que é do presidente Lá do campo de São Paulo Irmãos Eu estou aqui hoje Porque é promessa de Deus Porque Ele é bom E o que Ele fala Ele cumpre Deus prometeu Há 20 anos atrás Que eu iria trabalhar Numa multinacional E Ele cumpriu Ele nos capacitou Só tenho que agradecer A Deus Com a permissão do pastor Pode deixar um versículo Amém Deus é bom Isaías 45 Versículo 3 Eu irei Adiante de você E aplanarei montes Derrubarei portas de bronze E romperei trancas de ferro Darei a você Os tesouros das trevas Riquezas armazenadas Em locais secretos Para que você saiba Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que eu convoco Pelo meu nome Deus é bom Só tenho que agradecer Somos de uma família humilde Mas que servimos a Deus E as promessas Dele Vêm se cumprindo Cada dia mais Somos de nove irmãos Deus levantou Advogados Pastores Evangelistas E eu Pela misericórdia de Deus Sou servo E sou também Maestro da orquestra Ali do campo de Barueri Professor de música Porque Deus É bom Só tenho que agradecer A minha esposa Que ficou em São Paulo Que ela está lá também Cuidando das crianças Na igreja Tem uma filha de 20 anos Que está estudando E um filho de 6 anos Mateus Gabriel Irmãos Só tenho que agradecer Agrade de todo o coração E nos apresenta Nas vossas orações Que estarei também Orando por vocês Agradeço o pastor Deus abençoe Amém Graças a Deus Deus abençoe O Gabriel Que lindo Glória a Deus Imagine né O que Deus tem feito por ele Deus te abençoe Tem mais alguém vindo aqui Tem mais alguém nos visitando Pela primeira vez Primeira vez Você não tinha vindo aqui ainda Levante a mão com sinal Tem alguém? Quem? Qual é o nome? Ai, Vonete Está visitando pela primeira vez Vamos aplaudir A Jesus Pela vida da Ivonete Glória a Deus Seja bem-vinda Glória a Deus Queridos Os nossos serviços Seguem normalmente Amanhã sexta-feira Temos o círculo de oração Da família A partir das 7pm Oração Busca poder Oração O círculo de oração O círculo de oração aqui é fogo É forte Se você tem tempo Se você pode vir Vem orar amanhã O círculo de oração O círculo de oração O ministério de oração aqui é fogo O ministério de oração aqui é fogo Meu Deus Meu Deus Sábado dia 27 Amém É domingo Dia 28 Nós temos o poderoso culto da família Lembrando que às 5pm Às 5 da tarde Nós começamos a oração Com toda a igreja E às 6pm em ponto Chegou às 6h20 Perdeu muito do culto Se chegar às 6h25 Perdeu todo o período de louvor e adoração Aí Já viu Então se esforça Venha Chegue mais tempo Se possível Chegue a tempo de orar Com a igreja Como o nosso pastor Nos orienta Se você não pode vir Todo domingo Porque é muito difícil Não tem problema Mas escolha um domingo Para vir orar com a igreja Escolha um domingo Entregue ele ao Senhor Chegue 5 horas 5h10 5h15 Escolha um período Meia hora 20 minutos 15 minutos Mas vem orar conosco Aos domingos Das 5h às 5h45 Intervalozinho de 15 minutos 6h em ponto Começa o culto Amém Vamos continuar orando Pelo nosso pastor Que está Com alguns dias de descanso Mas já está terminando Semana que vem Ele já está de volta Está com bastante saudade da igreja Como a igreja está dele Então seguimos Orando pelo nosso pastor Amém Meus irmãos Debaixo dessa palavra Com alegria Eu quero que você Levante-se para vir ao altar Dizimar e ofertar Na casa do Senhor Amém Passamos isso agora Em nome de Jesus Esperarei por tua promessa Não desistirei nem murmurarei Pois eu confio na tua palavra E é por isso que eu descansarei Eu canto de louvor para te agradecer Eu canto de louvor para te agradecer Eu canto longo pra te agradecer Por tudo que eu já recebi Te receberei, verei, verei, verei Maravilha! Graças a Deus! Esteja em pé comigo! Em nome de Jesus! Pai, te damos graças pelos dízimos e pelas ofertas que suprem a sua casa Nós consagramos a ti, que tenha êxito para todo propósito Abençoa os teus filhos que ofertaram e dizimaram Abre as portas de emprego, não deixe faltar nada para eles Os que estão desempregados, surpreenda-os ainda pela manhã Com a notícia da porta que se abriu Pai, nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus Diga graças a Deus, levante as suas mãos Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre a sua vida levante o seu rosto e guarde você em paz Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos nós E nós dizemos Amém! Que o Senhor te abençoe Não esqueça de cumprimentar o seu irmão Amém!